O nosso módulo hoje é gestão previdenciária. Esse é um tema que vem tomando muita importância desde o ano passado, principalmente, porque a gente teve muita alteração legislativa, alteração legislativa de grande importância da lei federal que regulamenta os regimes próprios, que a gente chama de lei geral, que é a lei 9717. Então, essa lei, para quem trabalha com previdência de servidor público, com RPPS, ela tem que estar ali do lado da sua mesa o tempo inteiro para você consultar. Porque é ela que vai trazer todas as normas básicas de gestão, é ela que vai falar das responsabilidades dos membros, dos conselhos, e tem muita novidade agora. Ela está responsabilizando agora todo mundo que trabalha dentro de um RPPS, por exemplo, na área de investimentos, e que lida com investimentos, inclusive o pessoal de gestão de fundos contratados, nos fundos que a gente investe. Fora isso, a gente também tem novidade legislativa, que é uma portaria editada pelo Ministério, que é a portaria 464. A portaria 464, ela está revogando a 403, de 2008, que é a portaria que trata das normas atuariais, da gestão atuarial, ela define o que é o calculatorial, define os regimes de financiamento, responsabilidades também. Só que a 464, ela tem um particular. Ela foi publicada em 2018, mas ela ainda deixou a 402 em vigência por um tempo. Porque como ela trouxe muita novidade, inclusive, numa questão de juros, que a gente vai ver, os RPPS vão ter que se adequar a essa portaria a partir do ano que vem, em alguns aspectos. E como era uma notícia que vai interferir na receita corrente líquida do município, o Ministério deu esse prazo, então, para os RPPS começarem a aplicar. Então, vamos lá ao nosso programa. Bom, então está aqui o tema do curso dessa manhã. A gente vai começar com a compensação previdenciária, depois vamos falar da taxa de administração, depois dos conselhos, o conselho de administração e o conselho fiscal, falar um pouco dos comitês de investimento, das responsabilidades dos conselheiros integrantes de comitês, que aqui tem novidade, bastante, que eu falei para vocês, os limites legais de investimentos e um pouco da previdência complementar. Bom, a compensação previdenciária também tem novidade. A gente está num ano, numa gestão de governo federal muito produtiva, em termos de legislação dos RPPS. Eles estão trazendo muitas normas novas, então vocês sempre tentem se atualizar, entrando naquele site que eu passei para vocês ontem, previdencia.gov.br, é um site que eles atualizam, toda hora que sai uma norma eles colocam lá, e do lado ali, esquerdo desse site, logo que você entra nele, tem lá regime próprio do servidor público, legislação. Está tudo ali que a gente tem que olhar para trabalhar no dia a dia. Principalmente também lá no poder legislativo, quando vai avaliar alguma norma, algum projeto de lei que for para lá. Então, a compensação previdenciária, o que é? Quando eu trabalho em algum regime de previdência anterior àquele que eu vou me aposentar, eu trago uma certidão de tempo de contribuição daquele regime para averbar nesse que eu estou trabalhando. Certo? Deixa eu passar aqui. E, portanto, eu vou trazer aquele documento, através de uma certidão, então, de tempo de contribuição, vou averbar aqui no meu histórico funcional. Mas, então, vejam o seguinte, eu vou me aposentar com 30 anos de tempo de contribuição. e no ente federativo que eu estou trabalhando agora, lá no meu município, que eu vou me aposentar, eu só estou trabalhando lá há 20 anos. Então, eu trouxe 10 anos de fora. Certo? Só que, vejam, eu vou trabalhar esse período todo, trazendo esse tempo de 10 anos de outro ente federativo, vou averbar, mas quem vai pagar a minha aposentadoria computando todos esses 30 anos no cálculo, ou mesmo que seja pela última remuneração, é o regime que eu estou trabalhando agora, não é? Mas ele não recebeu a contribuição previdenciária dos 30 anos. Recebeu? Não. Só, no meu exemplo, ele recebeu a contribuição previdenciária só de 20 anos. Muito bem. Então, esses 10 anos, quem que paga a conta? É a tal da compensação previdenciária ou compensação financeira. A regulamentação, a ideia da compensação previdenciária, ela está lá na Constituição. Está lá no artigo 201, parágrafo 9. Ela foi implantada na Constituição já desde 88, só que ela só foi regulamentada em 99, através dessa lei aqui. A 9796, de maio de 99, e aí fizeram o decreto federal. É uma lei federal, um decreto federal. O que significa isso? Que, efetivamente, a compensação previdenciária, ela passou a ser regulamentada, passou a ser realizada, já vou explicar como, a partir de 99. Mas existe um regime de estoque, que a gente chama, que os RPPS que trabalham com isso sabem bem como funciona, que é o seguinte, já existia, então, a previsão na Constituição Federal desde 88. Portanto, se eu tenho um servidor que trouxe tempo anterior, ou que averbou o tempo anterior a 99, a lei não entrou nesse período de estoque, de 88 a 99. Mas o Ministério, depois, com o tempo, foi editando normas, foi regulamentando isso e já está pagando. Ou melhor, o INSS. Porque quem paga para o regime próprio, a compensação previdenciária de um servidor que trouxe uma CTC lá do INSS, é o INSS. Bom, como é que funciona, antes da gente continuar essa questão de legislação? Eu tenho o regime de origem, que é o regime de contribuições anteriores. O nome dado é de regime de origem, regime de instituidor, e que o sistema compreve, onde o nosso servidor que trabalha com a compensação previdenciária, lá no regime próprio, vai utilizar, é esse. Então, vocês têm que se familiarizar com essa nomenclatura. O que é o regime de origem, que a lei chama? É aquele que eu trabalhei, e que eu verti contribuições previdenciárias lá no passado, e que eu peguei a CTC e trouxe para o regime instituidor, que é o regime onde eu vou conceder o benefício. Bom, como que funciona? Eu vou entrar, vou fazer o processo de aposentadoria, vou pedir o registro no Tribunal de Contas, ou o Tribunal de Contas vai registrar. O Tribunal de Contas vai publicar uma decisão. Geralmente, uma portaria, um acórdão, depende do Tribunal de Contas. Tem Tribunal de Contas que publica diversos tipos de documentos. Então, unido dessa decisão do Tribunal de Contas, eu preciso dessa decisão, eu vou começar o procedimento da compensação previdenciária. Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer? Só para a gente se atualizar. Deixa eu arrumar aqui. Obrigado. 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 Então, vamos lá. Eu trabalhei no município... Não. Eu trabalhei no regime geral, no INSS. Regime Geral de Previdência Social. Durante 10 anos. Aí eu passei no concurso no município de Planalto. Tá? É o teu caso, não é? Você disse que tinha uma meia antes. Você vai pegar a CTC lá do INSS, vai trazer para o teu município, vai averbar. Aí aqui você vai ficar trabalhando mais 25 anos. Claro, mais todos os requisitos de aposentadoria. Não vou entrar no detalhe de idade, tempo de cargo. Só para a gente entender a compensação previdenciária. Tudo bem. O teu salário lá, eu vou usar um valor aqui alto, é 10 mil. É essa a tua aposentadoria. Certo. Mas se você trabalhou aqui 10 anos, e aqui 25, quando a gente fala de compensação previdenciária, algumas pessoas pensam assim, não, mas então o RPPS deveria pagar, agora eu não sei fazer a conta que eu usei, vou usar aqui 20. Dois terços do provento, e o regime geral, um terço do provento, de aposentadoria. Por quê? Porque eu trouxe um terço do meu período, do regime geral para cá, e dois terços eu trabalhei contribuindo aqui. Certo? Esta deveria ser uma conta, só que não é assim que funciona. O que é a compensação previdenciária? Eu trago esse tempo para cá, a verbo no meu RPPS, faço todo o processo de aposentadoria, mando para o Tribunal de Contas homologar. Eu preciso da decisão do Tribunal de Contas, homologando, registrando o meu benefício, e publicada. Aí eu vou entrar no sistema com o PREV lá do INSS, vou mandar alguns documentos da minha aposentadoria para eles, e vou pedir a compensação previdenciária. Isso eu estou falando aqui o seguinte, que o regime de origem é o INSS, e o regime instituidor é o RPPS. Certo? Muito bem, eu mando o processo para lá, peço a compensação previdenciária, mando a portaria, mando alguns documentos, mando o cálculo do provento, o INSS vai me pagar a compensação previdenciária desses 10 anos que ele recebeu a contribuição previdenciária. Só que a conta não é um terço dos 10 mil, ele não vai me pagar 3 mil por ano. A conta é uma conta bem difícil de entender, a gente tem um amigo que trabalha em pinhais PREV, que sabe fazer essa conta, o sistema faz essa conta, é um valor bem baixo, eu acho que atualmente o valor mais alto que eles pagam, que o INSS paga de compensação previdenciária, independente do valor do provento, deve estar em torno de uns 600 reais, mais ou menos, e em cima dessa, é uma média, é uma média nacional feita, com base nos benefícios concedidos em todo o país, pelo regime geral, nos últimos tantos anos. Isso está tudo definido na lei. Então é um valor que não corresponde à realidade, é isso que eu quero demonstrar para vocês. Que o ideal seria, o meu regime próprio aqui, receber 3 mil reais por mês dos 10 mil. Porque um terço do meu período eu contribuí lá. Mas ele não vai receber isso, ele vai receber um terço, mas ele vai receber em cima dessa média nacional e tal. São valores pequenos, mas é um valor de crédito que entra para o RPPS. Diga, Cris. Então, a gente tem necessidade de mandar o tribunal para homologar. E o tribunal tem o tempo de prazo para homologar? Pois é, vejam, a pergunta é da Cris. A pergunta é da 60 e eu, eu não entudo, o trabalho de saúde, o processo de homologar o tribunal? É, o tribunal de contas, em geral, demora para homologar. Tem processos... Só se tirar a pergunta, nesse caso, a minha pensaria, a minha pensaria, os 10 mil. Sim, 10 mil. O RSS vai compensar o RPPS, né? Isso, é isso. Não, não, é o RPPS. Isso são recursos que giram entre regimes previdenciários. Você nem sabe que isso vai acontecer lá. Depois que você se aposentou, você nem sabe, nem toma conta disso. O ex-individor, ele vai receber esse crédito. Só que o que eu enfatizei aqui, é que não é um crédito real, né? É um crédito feito com base num... Isso seria considerado um teste também? Ou o RPPS? Sim, por isso que, quando o atuário faz o calculatorial, ele faz uma previsão de quanto ele vai receber de compensação previdenciária, e ele joga lá no... coloca no calculatorial como receita. Isso que tem alguns RPPS, igual o Ricardo falou, que lá no dele, quando a pessoa é nomeada, então a fossa tem... Tem que levar a CPC. Exatamente. Já respondemos aquela tua pergunta. A Cristiane falou uma coisa muito importante para os gestores de RPPS. Isso é uma coisa que todos nós temos que trabalhar para que aconteça. é que o servidor assumiu, tomou posse, traga a sua CTC. Por quê? Se ele trouxer essa CTC aqui do regime geral para o seu município, o atuário, quando for fazer o cálculo atuarial, ele já vai ter uma noção de quanto de tempo do regime de origem, ou melhor, regime de origem, ele vai poder calcular de crédito da compensação previdenciária para o RPPS. O crédito é mensal? É mensal. Ele vai entrando lá numa conta, você vai mandando os processos e vai vindo dinheiro durante um tempo. Todas as definições tem na lei, no decreto e também normas que eles baixam em relação a isso. Isso daí não é uma coisa que... É, tem vários argumentos quando você vai ter uma posse, a gente sabe que o CTC lá. É, só que assim, a gente... Tem, tem casos que ele não vai querer trazer porque ele vai se aposentar lá no INSS e aqui. Sim. Lembrem que ontem eu falei para vocês que temos situações que a gente pode se aposentar no regime próprio e no regime geral. Tá? Mas tem pessoas que trabalharam antes... Esse exemplo aqui, essa pessoa não vai continuar trabalhando no regime geral, ela não vai... Não tem interesse num outro vínculo privado de trabalho ou nem pode por causa do cargo que ela assumiu. São questões de opção de cada um, né? Aí ela pode trazer. Então, a importância de trazer a CTC já no ato da posse e da nomeação, a gente já entendeu por que que a gente tem que exigir. O problema é que é muito difícil você convencer o seu servidor a trazer isso. Porque o servidor, às vezes, acha que não vai precisar daquele tempo, não vai usar aquele tempo lá no regime próprio. O servidor acha que um dia pode se aposentar ainda no INSS. Então, você tem que fazer nessa questão um trabalho de educação previdenciária, que é um dos atos também de gestão previdenciária hoje, que a gente tem que trabalhar com isso nos regimes próprios, que é educar os nossos servidores. Mostrar para eles a importância de trazer a CTC e o momento de trazer a CTC.